Você não tem coração Flash do forró Não ganha me cobrar amor, eu não lhe devo explicação Deu tudo errado, por favor, esqueça Esse teu jogo de amor e sedução Vou cair fora antes que eu enlouqueça Você falou que ia me amar pra sempre e cadê O que você me prometeu Fez-me promessas que guardei na minha mente Mas só que nada disso aconteceu Você não tem coração Não ganha não E eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão Quem muito fala muito erra Você não tem coração Não ganha não E eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão Quem muito fala muito erra Não venha me cobrar amor, eu não lhe devo explicação Deu tudo errado, por favor esqueça Esse teu jogo de amor e sedução, vou cair fora antes que eu enlouqueça Você falou que a minha mapa sempre encadei, o que você me prometeu Fez mil promessas que guardei na minha mente, mas só que nada disso aconteceu Você não tem coração, não venha não, que eu estou em pé de guerra Você não tem coração, que nem razão, que muito fala, muito erra Você não tem coração, não venha não, que eu estou em pé de guerra Você não tem coração, não venha não, que muito fala, muito erra Oh... Música Música